Bom, e vamos abrir a noite com uma notícia para você encher a sua bonitinha de beijos. E melhor que isso, ela fará todo o sentido em mais um Sonho de Viagem. Passaporte, vistos, uma papelada danada, muita burocracia. Viajar nem sempre é tão simples quanto parece, né, quando a gente fala de um destino internacional, certo? Errado. No seu Sonho de Viagem, elencamos viagens para o exterior em que você consegue embarcar sem passaporte. Quem conta mais é o jornalista Rafael Cavalho. Boa noite, Rafa. Obrigado por ter vindo, meu irmão. Eu que agradeço. Bom, estamos em casa e vamos falar agora dessas histórias. Viajar sem passaporte parece um sonho, mas é verdade. É verdade. É possível viajar para fora do Brasil sem passaporte? Dá sim, dá para viajar só com o RG, não vale a carteira de motorista, principalmente nos nossos países aqui, os vizinhos. Mas é importante lembrar que o RG tem que ter pelo menos 10 anos de expedição, não pode ter mais que esse prazo. Tá, então tem que ser um RG expedido pelo menos 10 anos. Isso, pelo menos 10 anos. E aquela carteirinha que... Dependendo do país precisa também da carteirinha de vacinação, de febre amarela. De febre amarela. Mas de motorista daqui não vale. Ah, não vale. CNH não vale. Com esse gente que já foi barrada no aeroporto por causa disso. Bom, para quais destinos o brasileiro pode viajar sem passaporte, só com RG? São quase todos aqui da América do Sul, tem acordo com o Brasil. Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. São nove países. Só não queria ir para a Venezuela, mas para os outros todos eu vou... Eu fui bastante para a Venezuela antes dela ser destruída, mas tem destinos maravilhosos. A gente vai conversando aqui e vamos falando. Por exemplo, vamos falar de Chile. Trabalhei muito no Chile, eu gravei disco lá no Chile, eu adoro o Chile. É, Chile é demais. Mas que pontos você podia elencar como os imperdíveis no Chile? Acho que Santiago é uma cidade super interessante, tem muitas atrações. Parece Europa. Isso, e é cercada também pelos Andes. Olha aí. E aí você tem a opção de esquiar em estações de esqui, como Vale Nevada. Pertinho de Santiago você tem duas cidades super interessantes, dá para fazer um bate-volta, que é Valparaíso e Vinha del Mar, que é no litoral do Pacífico. Vinha del Mar lindo, lindo, lindo. E também você tem no sul a Patagônia chilena, que são cenários únicos, bem bonitos. Mas muito frio, né? Muito frio. Mas muito lindo. E também... Olha que coisa maravilhosa. Essa é Santiago, isso. E no extremo norte do país tem o Atacama, que é uma região super interessante. Sim, o deserto é de Atacama. Fora, agora eu tenho que falar como enófilo que eu sou. Bom, conheci aquelas vinícolas também. Isso é incrível. Ah, sensacional. Chile é um país lindo. Com certeza. Vale bem a pena. E aqui pertinho. É lógico. Menos três horas de voo. Um país que eu gosto muito também, Rafael, é a Colômbia. As pessoas tinham um pouco de medo de Colômbia, porque... Ah, porque as Farc, ah, porque o tráfico... Não tem nada disso. Isso. Já acabou a história das Farc, né? Já acabou. E não tem esse negócio de tráfico, de nada. Colômbia é lindo. Adoro a Colômbia. É lindo. E a Colômbia agora acabou virando a nova queridinha dos brasileiros. Justamente porque acabou essa sensação da violência com as Farc. Que praticamente não existe mais. Você tem Bogotá, que é uma cidade grande, cheia de atrativos históricos, culturais. Mas eu acho que a cidade que mais atrai gente hoje lá é Cartagena. É uma Cartagena muito. Que é uma cidade colonial, amuralhada, toda coloridinha. E aqui a gente tem também San Andrés, que é no Caribe, da Colômbia. Que é uma ilha que, para quem sai do Brasil, é uma das opções mais baratas que tem para ir para o Caribe. E lá realmente você encontra. É, é o mar do Caribe. O mar do Caribe. Essa é Cartagena. E a Cartagena é muito legal. E foi refúgio de piratas. É, a história é muito rica. Em 16, 17. Tem muitas praias sensacionais. É lindo. Bom, vou dizer uma coisa para você. Eu sou perdidamente apaixonado pela Argentina. Eu vi um lindo romance lá. Foi uma coisa boa. E principalmente para o Buenos Aires. Quais os lugares mais procurados pelos brasileiros lá na Argentina? Então, Buenos Aires é sempre uma boa escolha, em qualquer época do ano. E acaba sendo um dos primeiros destinos, para quem saiba do Brasil pela primeira vez. É super interessante você chegar em Buenos Aires. Agora que o inverno está aproximando, a gente tem outras cidades que vão chamando a atenção. Como Bariloche, por conta da neve, que agora o inverno está aproximando. E das estações de esqui. E tem também Bariloche. E você tem também Mendoza. Você gosta de vir. Ah, já estive lá. É um destino para quem gosta bastante de vir. E sem contar a Patagônia, a Argentina. Que você tem cidades como El Calafate, que tem geleiras. E é super interessante. É uma viagem inesquecível. O que eu falo, as pessoas pensam, né? Que, não, eu vou para Aspen. Eu vou para não ser para onde. Mas aqui na América do Sul tem lugares maravilhosos. Olha isso aí, gente. Esse é El Calafate. Olha, um glacier desse aqui, que você precisa ir para... Não precisa ir para a Finlândia. Não precisa ir, né? É aqui do lado. É aqui do lado. E as pessoas exploram um pouco, eu acho, a América do Sul. É que a gente tem meio, acho que talvez um preconceitozinho, né? Está muito perto, então eu vou atravessar o oceano. Rapaz, tem lugares que eu adoro, que eu trabalhei muito. Por exemplo, Paraguai. As pessoas falam, ah, Paraguai, o contrabando, não sei o quê e tal. Isso é Paraguai, né? Assunção é uma cidade bem interessante. Maravilhosa Assunção, bairros maravilhosos. Bem bonito. Hoteiro de primeira grandeza. Também. Campos de golfe. Pô, fora as compras, naturalmente, mas é muito legal o Paraguai. É bem diferente da fronteira com o Brasil. Assim, Assunção não tem nada a ver com a cidade do leste. Claro. É uma cidade super interessante. Mas esses países todos hoje têm estrutura para receber turista, né? Tem, tem sim. São todos bem tranquilos, assim. Com exceção de alguns, assim, Bolívia, um pouco mais complicado. É, Bolívia já é mais... É, Bolívia já é mais complicadinho um pouco. É mais puxado, de fato. Mas aqui, pera, tem esses argentinos, Uruguai... Agora, Uruguai. Você falou Uruguai. Uruguai é considerado hoje uma coisa, assim, balsâmica em relação ao mundo conturbado. O Uruguai, de fato, é um quase paraíso aqui na Terra, né? É uma delícia o Uruguai. O Uruguai é sensacional. E é bem pertinho. A gente veio de lá faz menos de um mês e são menos de duas horas de voo daqui de São Paulo até lá. Então, destino facílimo, perto. Olha, Montevideo. Além, é outra cidade que eu acho que é bem europeia, né? Olha aí. É, é lindo. Essa é a Praça Independência. A Praça Independência com esse prédio, esse prédio é de 1930 ou 1927, né? Acho que já foi durante muito tempo mais alta a cidade. É, olha que coisa mais linda. Hoje tem antena de televisão. Olha aí, o palácio... Uruguai tem uns lugares muito interessantes, como Colônia, que é uma cidade de Colônia, linda e Punta da Leste. É, Punta. E antes de Punta tem um monte de outras cidades menores. Praia sensacional. Diápolis, você tem La Paloma, Cabo Polônio. São várias cidades bem legais. Eu adoro Uruguai também, olha. É, por causa da Pueblo, que é linda. Parece Grécia, né? Agora no inverno enche muito lá, não? Não, acaba que a temporada lá é o contrário. Assim, no verão. Então, no inverno as cidades são bem vazias e as coisas fecham bastante. Então, vale a pena mais... A gente acha que o frio também é um prazer. Não dá, ela venta muito. E o mar de lado. Então, é melhor deixar pra ir no verão. É a coisa mais linda do mundo, né? É linda. Isso é bem cópia daquelas coisas de lá, da Sardenha, né? Isso, é. Das ilhas do Mediterrâneo. Bem Grécia também. Muita coisa assim. E a estrutura pro turista? É fácil. Lá vale a pena. É bem barato, assim, você alugar um carro e circular pelo país. E como ele é bem pequenininho, você acaba percorrendo pra cidade sem muito compromisso. Então, você vai conhecendo muitos lugares. E o câmbio, compensa pra gente ainda, Rafa? Uruguai, você diz Uruguai? Não, América Latina e América do Sul. Compensa, não é mais tão barato. O país que era famoso por serem baratos como a Argentina, não é mais tão barato assim. Mas acaba sendo equivalente. A Argentina era quase grátis. Isso, depois que teve o novo presidente, mudou um pouco, mas acaba sendo compensando, sim, sendo o mesmo custo do Brasil, quase, na maioria dos lugares. Agora, vai comparar isso com a Europa, com os euros? Vai comparar os Estados Unidos? Provavelmente você vai gastar menos por aqui. Seguramente. E vai ter uma viagem sensacional. É, são... Eu sou fã da América do Sul, mesmo. Também sou. Acho tudo maravilhoso. E você pode fazer uma viagem sensacional pagando bem pouquinho. Bem pouquinho. E sem aquela burocracia, vai ver que... Sem a burocracia, nem o passaporte precisa. Então, o custo do passaporte, pelo menos, você já poupou. Fala do seu blog aí. Chama Esse Mundo é Nosso. Isso, é essemundounosso.com.br. Nas redes sociais, Esse Mundo é Nosso. E a gente escreve com dicas de destino do mundo todo. Pra quem quiser viajar, quiser inspiração, é só passar por lá. Não é só a América do Sul, não. Não, tem muita coisa da América do Sul, mas tem o mundo todo. Obrigado, Rafael. Imagina, eu que agradeço. Um abração pra você, querido. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.